Bem-vindos ao B de Barbário, e a gente vai falar de poesia de mulheres negras. O vídeo de hoje vai ser sobre duas coletânias de poetas negras. A primeira delas é Nossos Poemas Conjuram e Gritam, e a segunda delas é Poetas Negras Brasileiras, uma antologia. A primeira é publicada pela editora Quilonio, e a segunda pela editora de cultura em parceria com o selo Ferina, que é o selo da Jaridia Reis, que organiza a coletânea. Nossos Poemas Conjuram e Gritam é uma coletânea de poemas organizada pela Lube Prats. Eu gosto bastante dessa edição da Quilonio, vou colocar algumas imagens na tela para vocês verem. Aqui atrás fala bastante da edição, é uma edição limitada e numerada a 500 exemplares, o meu é 377, eles ainda devem estar à venda, eu comprei o meu em 2021 mesmo, e aqui diz o seguinte, sobre as técnicas de impressão. Esse livro foi impresso e costurado na primavera de 2019, na tipografia Quilonio. O texto dos poemas foi feito em limnotipia, um processo que produz matrizes de chumbo linha a linha. Na capa, o título e o nome das autoras foram impressos a partir de tipos móveis. Os papéis utilizados são Chambril Avena, Color Tools Bahamas e Recycled Made. Tirar, a gente tem os exemplares. Então é o seguinte, né, para quem não conhece muito da questão da impressão, eu gosto bastante desse assunto, quando ela fala da limnotipia, então o que significa é que ele faz em chumbo a linha, e aí depois ele bate na página, e aí estão pintadas, né, essas linhas, quando você bate, não só fica a cor, como dá um afundo, né, na página. Então quando você passa muitos poemas, todos eles você consegue sentir as letras. A diferença da limnotipia para os tipos móveis é que os tipos móveis você não chumba a letra inteira, a palavra inteira, a linha inteira. Você pega as letras soltas, você monta num painel, e aí depois você faz essa impressão. Fica montado no painel, você coloca o papel embaixo, e você desce. Ele também tem esse poder, né, de afundar o papel e deixar ele colorido de um jeito bem bonito. Eu adoro essa edição, eu acho caprichadíssima. Então eu não podia deixar de falar isso com vocês. Esse livro aqui em especial, ele tem poemas da Confessão Evaristo, da Esmeralda Ribeiro, da Jarid Arraes, da Lívia Natália, da Natasha Félix, da Neide Almeida e da Nina Rize. Eu gosto bastante dessa seleção de mulheres, porque a gente tem poetas muito conhecidas, como Evaristo e Arraes, assim como novas autoras, autoras que eu, de fato, nunca tinha ouvido falar o nome e vinha conhecer por causa desse livro. E também gosto da proposta de ser mais de um poema por autora, porque às vezes o poema que a autora escolheu, ele pode até ser muito bonito e muito bem trabalhado, mas ele não toca na pessoa. E aí numa dessas coletâneas, a gente acaba não se interessando, indo atrás por aquela poeta em especial, que é o que eu mais gosto de fazer quando eu recebo esses livros com diversos autores e autoras. E aqui a gente tem três ou quatro poemas de cada um, acho que também acaba dependendo um pouquinho de qual é o tamanho desses poemas, né? E a gente consegue conhecer um pouco melhor, ter um contato um pouquinho mais profundo com essas autoras. Então, eu gostei, gostei da proposta. Eu vi em algum momento aqui que a ideia era que esse livro fosse um livro publicado regularmente com novas poetas negras. Acho que isso acabou não acontecendo, mas eu gosto bastante da ideia de que venha a acontecer em algum momento. Se tiver novamente pela Killone, eu vou comprar. Eu gostaria de ler pra vocês um dos poemas dessa coletânea, que é o meu favorito. É um poema da Natasha Félix. Quem viu o meu vídeo, que eu vou deixar aqui pra vocês nos cards do livro dela, Use o Alicate Agora, sabe que eu me apaixonei por ela. O que eu acho mais interessante nessa poesia e em todas as outras de cunho sexual, cunho erótico, que a Natasha escreve, é o quanto ao mesmo tempo que é completamente subjetiva a parte erótica, não é nada explícita. É impossível você passar por esse poema sem compreender a questão sexual que tá aqui. Você pode até não entender exatamente do que ela tá falando, mas você sabe que existe uma tensão cortando no ar e que ela é bastante sensual, bastante sexual também. E eu queria ler pra vocês, então preparo para a arena. Tá na página 44. Te ensinaria a correr os meus peitos como eles gostam de ser corridos. Me faria didática, abriria uma exceção. Te mostraria como meus cabelos precisam ser agarrados. Seria paciente e desperdiçaria meu tempo. Te guiaria enquanto você se perde sem perceber. Você é um toreiro. Você vacilou por um segundo. Não escapou. E nós sabemos o que acontece aos distraídos. Agora é aceitar o chifre atravessar a sua mão violentamente. O que te resta é acolher o gosto metálico na boca. Salivar bem. O bicho te escolheu dessa vez. Lamba o sangue, chupe os dedos. Não me chame de amor. É de uma força sexual que eu não sei se já vi antes. E eu sou apaixonada por essa característica da Natasha que tá bastante explícita nesse poema. Mas pra não alongar demais esse vídeo, né, e inclusive eu decidi ler esses dois livros durante a pretatona porque percebi que eles seriam ótimos em conjunto porque senão seria um vídeo muito curto falar, por exemplo, só desse livro aqui que é uma coletaria um pouco menor e juntar a este aqui que tem muito mais poetas. São, se eu não me engano, 70 poetas ou algo do tipo e são poetas de diversos lugares do Brasil Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, cinco, seis, sete, cinco, seis, sete, cinco, dez, cinco, seis, sete, cinco, sete, cinco, seis... Bom, são 76 poetas agora que eu contei, todas elas negras e de vários lugares do Brasil. Rio de Janeiro, tem Goiás, tem Brasília, tem realmente de todas as regiões, se eu não me engano. Paraíba, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro São Paulo, Fortaleza, DF Olhando aqui, tem na minha cidade Inclusive, mas enfim Tem de vários lugares do Brasil É claro que a gente vê uma prevalecência De algumas regiões, porque também existem Alguns cortes, existe também Acesso à questão própria De que a Jarid lançou Esse desafio, essa coletânea A ideia dessa coletânea Nas próprias redes, então ela queria fazer Uma coletânea de poemas e contos Isso ela conta aqui no prefácio Ela joga isso nas redes, ela recebe um retorno Majoritariamente de poemas Sendo só dois contos que ela recebe Então ela decide trabalhar só com a poesia E ela inclui todas as 76 Respostas de poesia nesse livro O que eu acho interessante É que ele realmente funciona Como um grande manual Para a gente que quer ir atrás De novas poetas para conhecer E a gente tem acesso A diversos tipos De escrita, de temática Isso também serve para mostrar A pluralidade das vozes Das mulheres negras Caso alguém compre esse livro Com a ideia de que vai encontrar Apenas um tipo de literatura Apenas um tipo de temática Eu acho que essa ideia lá é Fortemente quebrada No contato real com essas poesias Então, por exemplo Tem um poema da Andresa Xavier Bem no começo do livro Que é assim O amor não põe mesa Não descrevo sobre amor Só descrevo o que serve a mesa No banquete da vida O amor não chega até mim Eu sempre estou sentada na porta A vida passa por mim E serve quem já está com a barriga cheia Já tem sempre alguém se lambuzando Passando na cara e regurgitando Quando a vida me serve Vem faltando Ou já tem alguém comendo Ou eu não gosto tanto Pra mim chega sempre picado Faltando, implorando Pra que dessa vez o prato venha correto E que não tenha ninguém saboreando Eu não quero o prato do chefe Desejo o que minha boca pede tanto Amor quente, pelando Completo, com sobremesa De preferência com calda de afeto Sem muita beleza Pratos enfeitados demais São sempre disputados E eu jamais ganhei nenhum campeonato No jogo do amor Eu sou sempre desclassificada Ou eu chego adiantada E tenho o que esperar Ou me perco no tempo E chego atrasada Parece um fardo De outras encarnações Tá pesada, tonelada É tipo carregar a cruz Em que Jesus foi pregado Sem entender muito Não digo nada Caminho sem fé De pé sem dar ré Não olho pra refeição De quem está do lado Não me contento com rastros Pegar pedaços Estilhaços A vida passou E me ofereceu outro prato Ao me servir Deixo cair tudo em meus braços Saio de barriga vazia Insatisfeita com a vida E com a conta Que me foi cobrada Agora vou eu de novo Esquecer esse amor covarde Que me saliva a boca Mas nunca enche meu papo Que saco Então algumas coisas Que esse poema Não só me traz Mas quando me faz Eu falei ti com vocês O primeiro é que ele é Evidentemente um poema Fruto de uma geração Que vai às ruas E que participa dos slams E da poesia falada Ele tem essa cadência Você começa a ler E você é levado por ela Eu acho muito interessante Que esses poemas Tenham entrado Porque eu acho importante O registro dessa cultura Que é mais verbal Que é mais oral Mas que faz parte Da cultura brasileira E principalmente Da cultura negra Porque quando a gente Para para pensar Historicamente Aos negros Não só foi negado A capacidade de O tempo A disposição A possibilidade de estudo Então aprender a escrever Como também depois A questão da priorização Da educação Quando já libertos Também o acesso A cadernos Livros Materiais Para que isso pudesse Ser feito Então a gente sabe Que desenvolve-se Uma cultura oral Muito forte Nesses povos marginalizados E isso se retrata Hoje em dia Mesmo com mais Acesso Isso se retrata Hoje em dia No quão comum É esse tipo De poesia E também talvez Diga muito Do porquê A Geride recebeu Majoritariamente Poesias Dessas mulheres negras Eu gosto bastante Desse poema E junto com ele Aqui também tem Um outro que eu me lembro De cor Que tem essa questão Da poesia de rua Que é o da Mel Duarte Conhecida já E esse poema Por exemplo Ele não fala Em momento nenhum Da questão da negritude Mas quando a gente Tem o elemento De que a poeta é negra A gente pode avaliar O quanto ela aqui Também está falando Do espaço Da solidão Da mulher negra Na sociedade Então é interessante Como os elementos Externos ao poema Mas que estão presentes Na obra Acabam dando Novos significados A cada um deles Um outro Que eu gostei muito Inclusive li lá No Instagram É esse aqui Da Cristiane Sobral Que chama Restituição Esse toda vez me arrepia Tô arrepiada agora mesmo E ele vai ser então Mais explícito Nessa questão Da relação Do direito Da mulher negra Ao próprio corpo A questão de Decidir Ter os seus próprios Pazeres Que é uma coisa Que foi negada A elas historicamente Por muito tempo E ela faz Uma reivindicação Bastante forte Bastante bonita Em outros A gente tem Por exemplo Da Borejú Pontaleão Que é uma paraibana Algo muito mais contido No sentido De tamanho de palavras A própria escritura Que ela faz Mas que vai apresentar Também A possibilidade De essas mulheres negras Em outras coisas Como por exemplo Uma mulher lésbica Esse poema aqui Chama Lesbiandades Acolhidos os seios Enrijecem Em línguas farpas Meia vulva Tua vulva E sharp Esse é o poema E ele é Bem simples Bem direto Mas bastante poético Apresenta muitas faces Apresenta uma nova Perspectiva de mulher Não precisa Falar da negritude Aqui Ele se basta Na sua descrição De algum outro Que também compõe Essa figura Esse eu lírico Principalmente E aí pra fechar Um pouco Porque eu não vou ler Todos os poemas Que eu marquei Aqui pra vocês Eu queria ler O da Lube Prates Que é a organizadora Do outro livro Que eu mostrei pra vocês Que chama Condição Imigrante Ele tem todo um jeito De se escrever Diferente A disposição das linhas Que infelizmente Eu não vou conseguir Mostrar pra vocês Mas que Acho que A temática dele Vai dar conta Desde que cheguei Um cão me segue E mesmo que haja quilômetros Mesmo que haja obstáculos Entre nós Sinto meu hálito quente No meu pescoço Desde que cheguei Um cão me segue Não me deixa frequentar Em vários lugares badalados Não me deixa usar Um dialeto diferente Do que há aqui Guardei minhas gírias No fundo da mala Ele rosna Desde que cheguei Um cão me segue E esse cão Eu apalidei de imigração Um país que te rosna Uma cidade que te rosna Ruas que te rosna Como um cão selvagem Esqueça aquela ideia infantil Aquela lembrança infantil Da sua mão afagando Um cão Na sua própria mão De sua mão afagando Seu próprio cão Ficou em outro país Ironicamente Porque a raiva lá Não é controlada Aqui tampouco Um país que te rosna Uma cidade que te rosna Ruas que te rosnam Como um cão Selvagem E eu acho esse livro Sensacional Ele estava falando Da imigração E ele estava falando Provavelmente Dessa imigração De pessoas racializadas Que são visivelmente Estrangeiras Nos lugares públicos E de um jeito Poético Que para mim Não tem fim A poesia desse Desse texto Poético A poesia desse poema Eu ia falar Eu dei uma travada Queria comentar também Que existem algumas ilustrações Em alguns poemas Principalmente esses poemas Que são mais curtinhos Do outro lado Eles preencheram o livro Com essas artes Eu achei bacana Isso Acho que dá um aproveitamento Legal Para o livro Tenho uma única crítica A fazer Que eu acho que se aplica Muito mais A esse segundo livro Do que ao primeiro O primeiro Por ter mais de uma poesia De cada autora Eu entendo que ele organize Por autora E aqui ele organiza Por ordem alfabética E tem os poemas dentro Esse segundo Tem um poema De cada autora E ele também Organiza por ordem alfabética O que eu compreendo Da literatura E da poesia É que a própria costura De como as poesias São colocadas no livro Forma uma narrativa Elas impactam Em como o leitor Vai receber Aquele verso Aquela estrofe Então eu acho Que colocar os poemas Em ordem alfabética Do autor É uma escolha Historial ruim No sentido de que Joga fora Uma possibilidade De um novo contato De uma nova ligação Com o leitor Ou a leitora Eu vejo que muitas vezes Esse tipo de escolha Alfabética Se dá em livros E antologias Contemporâneas Mas eu acredito Que isso seja um pouco Um problema meio diplomático Já que todos os autores Estão vivos E isso envolve Muitas pessoas Motivos Mas eu acho também Que como editor Como editora Você tem que ser a pessoa Que centraliza aquilo E que coloca alguma ordem E que justifica Se for preciso justificar E explica O que você pensou Pro projeto daquele livro Mas que mantém Esse quesito E aí eu acho Que acaba faltando Nesse sentido Acho que alguns poemas Ficariam melhores Juntos E alguns poemas Seriam melhor apresentados Separados Se não fosse essa escolha Que é mais política Do que artística Mais política Do que literária Mais diplomática Talvez Do que esses dois Outros elementos Mas é isso pessoal Continuo recomendando Pra vocês Esses dois livros Eu acho que não só Eles são bons em si Pra conhecer Pra entrar em contato Com essas poesias Como também Pra depois Ir cavucar Um pouco dessas artistas Nos seus trabalhos Individuais Nas suas carreiras solo Digamos assim É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Se inscrevam no canal Fica na bolha Pro meu rosto Que vai aparecer aqui na tela Não se esqueça De deixar o seu like Que também ajuda Bastante na divulgação Dos vídeos Aqui na plataforma Um beijo E até a próxima Um beijo